Mãe Quem eu sou e acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço, mãe Eu te agradeço, mãe Você não tem preço, mãe Você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita, mãe Amor da minha vida, mãe Minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim É o melhor exemplo de mulher Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza Mãe, sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho, mãe Mãe, quer dizer beijinho Mãe, acha que eu sou especial Mãe, quer dizer carinho, mãe Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Mãe, você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu não te mereço, mãe Mãe, eu te agradeço, mãe Você não tem preço, mãe Você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita, mãe Amor da minha vida, mãe Minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe